Vou passar a palavra pro Caio já já, mas eu volto com a seguinte pergunta, que pra mim é uma impressão muito positiva que fica. O Guilherme já discorreu um pouco sobre as reflexões que a peça traz, as adaptações que foram feitas pra que ela atinja um público jovem. Falando bem claramente pra não ficar aquela coisa enfadonha pros mais novos, né, quando se trata de uma montagem de um clássico. Mas uma coisa que me impressionou muito positivamente é que, olhando aqui pra Juliana, eu vejo, constato que é uma mulher negra no papel da Julieta, o que por si já chama a atenção. Como é que foi pra você chegar no papel? Como é que você se apropriou dele? Se você teve alguma dificuldade, sofreu alguma pressão de algum... a própria pressão tua mesmo? Como é que foi? Conta pra gente. É, eu acho que as dificuldades que eu tive são as dificuldades que qualquer atriz tem ao se deparar com um personagem como a Julieta, né, a cor de pele não interfere em nada, até porque essa não é a matemática da peça. Shakespeare não coloca uma razão pra esse ódio sendo uma razão racial, enfim, e acho que foi um grande acerto, uma ousadia do Guilherme não tentar justificar o porquê de ter uma Julieta negra ou um Mercúdio negro, enfim. Eu acho que o que aparece no palco é um reflexo da população brasileira, nós somos misturados, então não teria porquê no palco ser diferente. Sim. Inclusive não só Julieta, viu, o elenco multiracial muito bacana. As famílias, né, os Montec e os Capuletos, assim, é tudo junto, tudo misturado, então as famílias são misturadas e são famílias, os Montec e os Capuletos. É, e principalmente os protagonistas, a Julieta, o Mercúdio e o Teobaldo, todos eles são negros. Mas em algum momento, eu fico imaginando que você como diretor percorreu essa possibilidade, e o que você considerou ao percorrer esse assunto e fazer essa escolha final? Percorre sempre, pra mim, não só nesse espetáculo, mas eu acho que é, de uns tempos pra cá, é quase uma obrigatoriedade a gente fazer a inclusão de todas as etnias nos trabalhos teatrais. É, eu acho que por muito tempo o negro ficou tentando batalhar papéis, entendeu, e havia mesmo uma exclusão. Eu acho que é hora agora da gente não olhar a cor da pele, a etnia da pessoa. Somos artistas, podemos fazer todo e qualquer papel, interpretar todo e qualquer personagem, independente de cor, raça ou sexo. Aliás, a Bárbara deu uma resposta que eu acho que é isso. Olha, minha dificuldade foi a de qualquer pessoa, qualquer atriz e tal, porque pelo contexto histórico da Inglaterra da época, a gente nos leva a acreditar que se tratavam de pessoas brancas, mas em nenhum momento na peça o Shakespeare escreve. É, isso passava na Itália, mas enfim. Uma jovem branca. Na Itália, perdão. É que o Shakespeare era inglês. É, mas ele não escreve, olha, era uma jovem branca, um jovem branco, ele não deixa claro, deixa claro isso na peça? Não, não, de jeito nenhum, nunca. Inclusive um dos maiores sucessos hoje em dia da Broadway, o maior deles, que chama Hamilton, que conta a independência dos Estados Unidos, ou seja, está mostrando lá os senadores, o presidente, toda a elite americana, que todos eram brancos, o Hamilton é feito, todos os protagonistas são negros. É lindo, é maravilhoso. É lindo, é lindo, é lindo.